Ô Tiringa, mas é sério, não pode fazer isso com os outros não. Por quê? Ah, que cara é daqui, chá? Como é? Tira quem? Oxi. Ah, rapaz, como é que tu fez? A mãozinha. A mãozinha? Eu chego a mãozinha. Assim? É, eu chego a mãozinha. Oxi, tu fez assim? Foi. Como foi que tu fez? Eu não sei. É, com esse biquídeo daqui, chá. Me tira uma porra, rapaz. Como é que tu fez? Eu vou te sentir, né? Eu arranquei essa barba, meu irmão. De dois, deixa de jeito nenhum. Vou arrancar, não. Daquele cara, na cabeça de solo. Daquele cara, bem careca. Nós bolamos uma pegadinha com o primo dele, vestido de árabe, de sheik. Olha aqui, ó. Aí tem aqui, tem uma... Se liga. E tem uns videozinhos aqui pra nós mostrar pra Tiringa. Então nós vamos botar pra arrombar. Esse negócio vai dar errado. Eu tô vendo que esse negócio vai dar errado. E vocês estão fazendo o que aí? Tão almoçando. Como é? Tão almoçando. É na padura. Como é na padura? É. E pra que é assim que ignorante? Não, porque você tá vendo que tá jogando pra lá. Tá aí, devem tranquilo lá. Perguntando. O que é que tá fazendo? Não, é porque a gente besta, o cabra tem falante. Agora, idiota. Só foi eu chegar e tu perdeu besta. Não, você tem o sangue da gota serena. Eu tenho o sangue da gota serena? Oi, você ou essa festa aqui? Tira uma carta aí. Qualquer um. Escolha a hora que você quiser, você fala, para. A hora que você quiser, você fala, para. Oi? Parou? Pega essa carta aqui para você. Pegue ela. Mostra para o povo aí. Mostra aí para a câmera. Mostra para o povo que carta é. Mostrou? Mostrei. Apoio, bota ela aqui dentro agora. Bota ela aqui. Bota ela aqui dentro do baré. De licença. Ó, tá aqui dentro, tá? E tá pronto. Agora eu tenho que achar essa carta aqui dentro. Não é o que eu tenho que achar ela? Não tem que achar ela aqui? Deixa eu ver aqui. Mas isso é uma infelicidade, né? Bate aqui. Bate com força, amor. Bate com força. Oxê. Tome. E aí? Foi essa aí mesmo. Então tem direito a um cascudo, cheio. Ah, se lascar eu fiz esse negócio com você. Oxê, não. É cascudo. É você. Não ajustemos não. Hã? Não vem com história de cascudo para cá, não. Não faz negócio ajustado, não. O que eu vou fazer é que eu só paguei a vontade, né? Ô Tiringa, então tá bom. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Pai, eu vou jogar uma dor. Deixa eu parar um pouquinho. Tem um negócio para te mostrar aqui. Que o negócio está muito bom para o seu lado, não, viu? Para o meu lado? É. E o que foi? Não, é brincadeira, é brincadeira. Tu está famoso. Tem um sheik árabe. Um sheik, um sheik. Que é teu fã. Onde já se viu isso? Sheik. Que caralho é sheik? Sheik é aqueles aí. Os ricão do petróleo. Lá das Arábia Saudita. Peraí, tem uma coisa. É complicado, né? A ave maria é ele. Quem é? Oxe. Aquele miserável, o que é que eles querem fazer? É o que que eles querem fazer? A alteração em gasolina para o modo de eu poder me arrombar. Isso aí está errado. Eu não gosto desse. Quando eu vejo essas irmãs lá grandes, eu já fico logo assombrado. O cara é seu fã, meu amigo. Deixa eu mostrar para você. Não mexa no baralhão. Não, eu não estou mexendo, não. Não mexa, não. Não bula, não. Ah, isso não é uma miséria? Um negócio desse, não é uma peste? É sheikzão. Sheik árabe. Sheik, sheik. O que? Debaixo do queixo dele é um diabete alinhão, né? É a barba dele, ó. É a barba, ó. Que barba, isso é barba de homem. Esse cabaí? É, é sheik. Esse cabaí careca. O cabelo da cabeça desceu todo em pabalho. Isso é jeito dessa peste, homem. Ei, ela é seu fã, homem. Ó, ó. É num charutão, ó. É, é um charutão. É um charutão, ó. calma, calma é, o que causa mais você? você está comprado mas eu, filha lá, puta aí, viu? eu estou comprado você está comprado, mas eu, filha lá, puta aí agora, ó, nego, cobre, filha lá, puta do céu eu te pego, eu vou te rasgar toda e me faca filha da pé calma aí eu rasgo é, cobre, filha lá, puta olha assim agora lascou e ele é de onde? ele é, ele é, ele é da Arábia Saudita é a terra dos homens-bombas é, que porra de homens-bombas pra quê? o cara, vai lá, me boba esse é a boba que ele está ali só no fundo dele cuidado cuidado, o que? eu tenho cuidado sabe quem é ele? não, o dessa você sabe quem é ele? quem é esse caro? não fique bravo assim não não é bravo não eu estou dizendo a verdade agora, ele vem pra que eu diga ele? não eu diga, eu diga qualquer um eu duvido eu? tu? eu diga esse corno aí isso aí é um corno consolado, homem isso daí é um consolado só pra eu não pra eu tirar, pra eu tirar ele do sentido hoje eu não durmo só pensando em dar facada nele o corno São Lázaro o que são Lázaro é quem tem abadona ah, São Lázaro oxi isso aí é um filhão da puta ele é um filho de raparigas após, tu que? tu sabe de quem ele é parente? sim sim, de quem? eu digo ele pode ser parente da peste ele é um corno filhão da puta um corno São Lázaro eu diga de quem ele é parente? diga, diga de quem ele é um filhão da puta ele é parente? eu digo? diga, diga essa porra não encula não diga quem é esse filho de rapariga? eu diga Não diga mais não, diga não. Ah, com a porra. Diga, diga, diga esse caralho. Diga essa porra. Que caralho é esse? Eu digo? Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Sinceramente, eu vou dizer a você. Se é pra dizer o que eu digo... Outro dia eu não digo, porra. Fica pra dizer. Outro dia eu não digo. Ele é primo de Decão. Decão Baiano. Decão Baiano. Decão. Decão. Decão que eu conheço é um cão do que tem no inferno. Rapaz, vem Decão. Pra aqui, pra tu virar Dequinha. Filou da puta. Vem. Pode, vem. Vem, Decão. Você não é Decão? É. Vem corno. Pra aqui, pro modo eu arroca essa barba tua de punhal assim. Decão. Eu corto a coisa pra aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo isso aqui? Não, não sei você. Tá se assombrando também? Bota essa boca. Aqui Decão, é pro modo eu corto a tua barba. Você pode ser Decão lá pra casa do caralho Que você é Dequinha, seu porra. Seu bosta. Como é? Aqui, você pode ser Decão. Lá na casa do caralho, que você é Dequinha. Aqui, se você estiver pensando que aqui é casa de farinha pra juntar mocego, você tá enganado. Apoio, pode dizer uma coisa? Apoio, diga. Ele é primo dele. Primo é seu? É primo seu? É de terra minha. Terra da rua, tô vendo que tu lá viu? Apoio é um corno também, igualmente você. Você. Ele não rale nada e você não rale merda. Viu? Você não rale bosta. Ele não rale merda. E eu tenho o que com isso? Nem você fazer? Eu só to falando que ele é de terra minha. É, de terra? Pra você. Não, é da terra dele. É da mesma terra dele. Ah rapaz, mas não tem nada a ver com isso não. Oxi, tem você que tá levando história pra lá e criando problemas viu? Criando o que? Tem você que tá levando história pra lá. Mandando fuxico pra lá pra criar problemas. Agora você se cuide que você se arromba também viu? Mas ele tá criando o que? Programa. Ó, ele falou que não escutou. Fala mais alto. Ainda tô com vidro na casa da peste? Ai. Não. Eu nem conheço o cara, só... E você não diz que é seu aparelho? Não. Ele é primo de Decão e esse... Que porra Decão? Que cara de Decão? Dequinha essa merda. Essa bosta. Dequinha essa porra. Dequinha essa porra. Decão é primo desse. Esse é primo de Decão e Decão é primo dele. Rapaz, porra de ser primo da peste. Tá. Agora pronto. Agora pra... Agora pra descifrar e sair vai ser um problema da peste. Eita minha Nossa Senhora. Só que esse aqui é um árabe. Lá da Arábia Saudita. Decão é da Bahia, da mesma terra dele. Decão é de onde? De terra mesmo. Pera aí, você tá brabo? Mas pera aí, eu não sei se você vai continuar com essa brabeza toda. Não, eu continuo. Eu sou bom aqui, ali, em qualquer canto. Mas tu não é o brabão, bichão? Não. Ele já correu. Valeu que foi a bagaceira que eu fiz com ele. Ah, pois olha aqui o que Decão mandou pra você. Tu quer ver? Não, diga. Diga o que foi que esse cor mandou. Olha aqui. Vamos ver se você é o bichão melhor. Não, diga o que foi que esse cor mandou. Meu amigo Alves, comenta as coisas aí. O pessoal tá me tratando bem. Aí, Charly. Tá tudo bem, né? Qualquer coisa aí você faz comigo aí. Tirina com essa valentia dele aí. Viu? Você faz qualquer coisa comigo que eu vou resolver isso aí com o primo meu. Vou mandar aí pra aí. Pra resolver essas coisas aí. Com essa valentia, chamando os outros de corno. Puxando faca com os outros. Eu tenho um primo lá que mora na Arábia Saudita. Vou mandar ele. Tá no jeito dele. Porque Tiringa tá no jeito desse cu de cabalha. Pô, não fica quieto, não. Ele pensa que o pessoal aqui tem medo dele. Viu? Vou mandar aí um primo meu. E aí? Vai de hora... Vai de hora aí. Vai de hora aí. Vai de hora aí. Vai de hora aí. Vai de hora em copeteiro. Vai dar um jeito de Tiringa. Viu? Deixa comigo aí. E um abraço pra todo mundo aí. Esse cu de cabalha da porra. Cu de cabalha é teu pai. Viu, corno. Filha da porra. Tu já tem a cara de corno. Tu é corno até das tuas cunhadas assim de rapariga. Se eu pegar ele, eu vou atirar a você. Ah? Só Deus. Só os cão dos infernos. Os satanás. A boba do rato é quem interrompe e não mata ele. Vem, filha da porra, vem. Ei. Vem, filha da porra. Ei. Barba de pai de chiqueiro. Ei. Barba branca da perra. Ei. Vem o quê? É desse jeito mesmo. É que é para... Para mandar esse vídeo para eles poderem ver lá. Que é para eles... E... Bota fogo no cachimbo e vindo lá para cá. Que eu quero mostrar como é que faz. Eu vou lhe dizer a você. Você não pode andar em carro baixo não, viu? Porque fura o teto em cima. Corno. Tira da porra. Ei. Vem para cá. Ei, filha boy. E coxa mais do que piões. O de cabalha é teu pai. Tua mãe. Tuas irmãs. Tua cunhada. E até a... Tuas tias. Até a boba do rato. Ei. Mas tu está dizendo isso é com o decão ou com o primo dele? Eu estou dizendo com esse corno aí. Estou dizendo com o decão. Estou dizendo com o decinho. Estou dizendo com o decinho. Estou dizendo até com a peste. Você quer saber? Pronto. É assim. Ah pois tem outro negocinho aqui. Que se eu fosse você eu nem... Eu ficava caladinho. Pianinho. Pode ser a peste. E tem uma coisa. Isso aí é bom. Isso aí. Sabe por que? Quem vai se arrombar todinho as cachorras aqui. Por que? Porque ele não está enterrado dele. E ter galo no terreiro dos outros é pinto, viu? É você que está fazendo... Não sei com esses olhos de... De cobra morta. Vou tirar. Esses olhos de cobra morta? Tu sabe quem é ele? Quem? Ele. Esse aqui? Sim, quem é ele? Isso aqui é um rogabundo. Mas você é um cara de um coração bom. Quem? Meu coração é mais ruim do que eu. Não, não. Porta. Eu não sei mexer o teu coração. Você não tem maldade. Você não tem maldade. Eu? Sim. Maldade? Sim. Mas o que é mais ruim do mundo do que eu? Não, não é essa. O que eu boto na cabeça eu faço. Você sabe que no fundo, no fundo você é um cava do coração bom. Que porra de fundo, de fundo de coração bom. Vai te lascar. Não, não. Calma, calma. Não, não. Calma. Da roça sincero. Que porra. Que da roça sincero. Homem. Tu ainda tá falando uma bosta dessa. Tu tá todo bravo assim. Não. É. Ah, pois eu tenho um negócio. Tu quer ver o que eu tenho? Ah, pois mostra. Eu não vou mostrar não, porque você vai quatro meses. Menta-se nos infernos. Você com uma roça. Jogar, mas com uma festa aí. Tu sabe o que é isso aqui? Olha o que ele mandou aqui pra tu, ó. Tá vendo aí? O que? Uma barra de bucha. Essa barra de bucha aí, eu tenho essa besteirinha aqui, ó. O que é que eu tenho aqui pra essa barra de bucha aí? Eu vou cortar teu chifre. Cortar esse bigode teu. Tá vendo? E dá um risco no teu espinhão. Hum? 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 Tira essa pés daí de pé de outro. Hum? 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 Briguinha, você é acostumado a mexer com minha Pessoal, pessoal meu, não sei falar português direito Pessoal da roça, xale, ninguém mexe com xale Ninguém mexe com xale, eu sou do boba Essa bomba eu vou soltar, sabe aonde? Eu vou soltar essa bomba no quarto de Tiringa Ô poca, vou soltar agora não Ô Tiringa, aquela faquinha tua, eu também tenho uma Ô Tiringa, eu não sei nem a susto, eu vou dar Vou soltar agora não Eu não tenho um tiro Vamos, conta agora não Então eu vou soltar essa bomba e sua casa que o telhado vai furrar o tamanho dela tiringa ou exploditura até teu carro vai junto não vai ficar de ração agora é tu mochila, agora é tu nome essa bomba ai curma tu vai sobar e assortar não é de perna de tua mãe filho de rapariga vem pra aqui filho de rapariga o Tonho o que que tu acha de uma situação dessa? o que que eu acho de uma situação dessa? é sabe o que que eu acho? o SMO é eu juntar meus paninhos de bunda e descer pra baixo por que? pegar descendo por que? então tu não acreditou não? não é que o senhor fica arrumando os seus programas ai vê o tamanho da bomba deixa a mãe eu quero sentir um medo dessa merda ai aquilo ali é bomba é do mexicô não é do mexicô não é do mexicô não é do mexicô não é do mexicô ele é da onde? ele é da Bahia? ele é da Bahia né ele é da Arábia Saudita e ele é o que desse outro lugar ai? ele é primo de Decão que Decão é primo dele ah pois oi só dá uma coisa só não não sei o que foi não deixa a cara ô 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 Tá sequestrado. Ele tá o quê? Seu sequestrado, porra. Caralho. Você tá... Bota esse milho aqui. Bota aqui. Oi. Não, não. Pra fazer pra cá. E não... Pra fazer pra aqui. Pra quê? Por que que eu tenho a ver com isso? Mas isso é um ferro, rapaz. Não tem nada a ver com isso. Você tem que é você. Me solte. Você agora não vai ser pai da roça, não. Você vai ser do lado de fora, da capoeira, viu? Eu não tenho nada a ver com isso, não, rapaz. Bota aqui. Eu vou dar trezentas e noventa e cem facadas nele. Quantas facadas? Trezentas e noventa e cem facadas. Eu vou dar até na sola dos pés dele. No cotopo. Vou deixar até a cabeça do dedo dele. Ele perguntou aqui. Quantas facadas tu vai dar em meu? Entra aí. Oi. Bota aqui. Derrama aí. Derrama aí. Vai bater o joelho aí no chão, rapaz. Lá pra lá. Bota o joelho aí no chão, vai. Ô, Decão. Decão, ô, Pébio. Vem só com esse cachorro de vocês que é do chiquete de vocês. Vem pra cá. Pera aí. Você já pula o bar da chuva aqui? Que porra de cachorro. Não fica lá de barra não. Viu? Você fica aí, velho. Que é pra... Pra seus cachorros de lá, de seu chiquete da Bahia. Saber que você aqui tá comendo disciplina, seu arrombado. E você tá de castigo. E o seu filho lá. Pô. E tá o quê? Sequestrado. E se vocês quiserem vir... Vem buscar nele aqui. E não traga o dinheiro do arregato não. Do quê? Do arregato. E vocês querem saber de uma coisa? Peguem descendo. Que subindo é contramão. Que eu vou fechar minha porta. E vou me deitar. Vou ficar aqui. Vou esperar a reação. Do quê, Tiring? Do regato, seu pula. Meu primo vai soltar... Do regato. Você se entendeu agora? Do regato. Você tá se conversando. Outro assunto. Você... Você vai ficar aí, seu fenômeno. Você só vai sair daí. Vai arrumar o programa. Como é? Ele vai arrumar o programa. Seu safado. Você... Eu não tô dizendo... Esse negócio de tá apoiando todo mundo aqui... Tá uma coisa completamente errada. Vai dar um desmatelo aqui. Já viu cachorro da Bahia ter coleira? Seu pula. Vou arrumar a minha bolsa. Esse negócio de tá... Ah, que tanto, mano. É apagado mesmo nessa pula aqui. Te dá duas, mano. Aqui. Ou eu. Ou eu. Ou ninguém. Aqui nessa pula. E aqui não fica... Nem você. Se eu se arrumar, não fica aqui nessa pula aqui. Se eu se arrumar, nem você não fica aqui. Acredita? Mas pra que, Tiringa? Mas pra que não? É porque eu tô dizendo a você. Ô, negão. Não, negão não. E tu voltou até a usar a camisa de vovô? Eu achei que o que tem a ver? Não. Aqui é porque aqui, quando eu vejo ela... Quando eu boto ela... O espírito dele já tá no inferno. Aí eu fô de cão, a chulera tudo lá. Ô, Tiringa. Mas é sério. Não pode fazer isso com os outros, não. O quê? Não chega... Ah, me tira daqui, Tiringa. Como é? Tira quem? Oxi. Ah, rapaz, como é que tu fez? A mãozinha. A mãozinha? Eu chego a mãozinha. Assim. É, eu chego a mãozinha. Oxi, tu fez assim? Foi. Como foi que tu fez? Pelo jeito de eu me andar, eu não nego, eu estou desconfiado que essa tábua leva prego. Fuboca aí acaba, aí acaba derrombando tudo mesmo. E o que é fuboca? Fuboca. Fuboca é aquele, homem, aquele beijinho, safado. Já viu? Já viu? Vem dessa vida aqui. E como é que ele faz? Ah, é jeito dele lá. Ô, Tiringa, mas é sério, você pegou sério aí. O que? O carro em cima do mim. É pelo aprender. É pelo aprender, ele vai aprender a custo dele. O Charles vai me tirar daqui. Como é? Sua, bó. Não traga o dinheiro do arregato, moleque? Você vai tirar ele daqui não, bó, você vê? Do arregato? Sim. Não ganha não, não traga não. Não traga não. Fala, bó, puta. Vocês não dizem que são arrochados? Queria mandar não sei quem, não sei quem? Manda! E essa bomba aí tu soca no sugoque de tua mãe, fila da bó. Pessoal, alicerce, o que é essa, bó? Pela, filho de rapariga da pera. Filho da pera. Pássaro. Vamos na pera. Se eu pegar ele, eu vou te ver com você. Ah. Só Deus, só os cão dos infernos, o satanás, a bomba do rato, é quem interrompe e não mata ele. Aqui, se tem uma coisa, eu vim de montar mais um. Pode ser a pera. Pode ser barroça, pode ser do lado de fora da capoeira do inferno. Viu? Que do jeito que eu tô virando uma bomba do rato, eu vou me lascar, mas eu não lasco ninguém. Puxa, mas... É. Tu. É, 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 é eu mesmo, é, é eu mesmo. Por que você diz tu? Não, 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 é você mesmo. Poxa, ah. Por que você, por que você tá duvidando, é? Não. Puxa. Não, duvido não, você tá doido, é? Calma a safra desse, calma a safra desse que tá levando pro Chico pra lá, pra criar problema. Aí o senhor pega e faz isso com o baralho, o que é que o baralho tinha a ver? Ah? E o que é que o baralho tinha a ver? Ah, aqui. Você é quem vai juntar. Eu? Você é você. Ah, eu vou estomar pra ele. Eu, 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 eu desmolo, eu resolvo, fica tranquilo. Você? Eu desmolo, eu fico tranquilo, eu desmolo. Aí o senhor arruma seus programas aí e eu vou resolver programas. Não, 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 e você pra cá meter o Choninho, vai apanhado. Vai. 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 Vai aí, ó, e uma por uma. Conta o marido, eu quero as contadas. Vamos, vamos. E aí nós vamos contar. Vai. Deixa o tanto de coisa. Rapaz, rapaz, eu tô falando com você ou você ainda tá duvidando? Hum, eu vou gritar minha roupa e eu vou ficar sabendo que cair forte. Ó, se lasse, você que nasceu de trás de me assombrado, se arrumbe. Fica arrumando programa confiado meu aí. Quem? Eu confio em fielar da puta nenhum. Sabe quantas vezes eu arrumar programa por uma dos outros? Nenhuma. Cala a boca. Cala a boca aí, viu? Nesse caso aí, como é que fica a descendência de vovô? Não, agora pode dizer que agora acabou tudo. Agora tá tudo escandalizado. Tá tudo escandalizado agora. É, quando ele vinha, quando o Sheik vinha de lá pra cá. Deixa esse cocheco, checo, agora tá saindo. Vim pra lá, pra cá. Deixa vim de lá pra cá. Tu não é brabo, não é? Não, deixa vim, deixa vim, que aí você não saber. Tu se garante? Não, deixa vim. É pior que o cabra vai explodir tudo aqui. Deixa ele explodir aqui, que eu quero pegar a boba e me soltar debaixo da boca da língua dele. Ele não tem nada a ver com isso. O senhor fica arrumando esses programas aí. O rapaz chega, a bem não chega, o senhor fica arrumando programas com ele. Eu quero negócio. Agora, Luiz Pinto, o senhor sabe que trata ele bem. Que? Como foi, Tói? Luiz... Hã? Quem? Luiz Pinto. Vai, 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 vai. Vai, cara, sabe o que tu fazer, filho da festa? Não, mas aí pode vir, não, problema, não é? Pra mim mesmo. Ai, te lascar, foboca safada. Ai, eu acho que não é contor, não é? Tá se falando aqui, Luiz Pinto, nem nem pinto, nem galinha, nem porra nenhuma, safada. Você tá que nem aquele foboca também? Se nem, que que esse não... Sua rei que me para, tá vendo aqui? E você também sabe o que? Procure seu lugarzinho, porque do jeito que eu tô manifestado aqui com tu saca, mas no choro, eu abo até mais a pé. Até mais o vento. Mas calma. E você tá rolando pra eu? Não, eu tô rolando pra parede. Ah, pô, calado, viu? Calado. Então, aí, como é que eu vou responder? Eu não tô nem procurando nada, não. Eu tô nem ouvindo. Eu não tô procurando nada, não. E o senhor não procura nesse ponto? Vou fazer um chifre aqui. Eu sei que ele é um chifrudo. Ei, da roça luta pra capoeira. Quem? Da roça. Eu quero que ele venha pra cá. Eu venha lutar cá. E cadê? Eu quero que ele venha lutar pra cá. Porque eu quero ensinar como é que luta a capoeira. Quero pegar ele com esse... Esse zorão aqui. Rapaz. Olha lá, bebeira. Tu deixa com essa valentia, homi. Eu que porra de valentia, homi. Tiringa, vai tomar lá. Vai. Ai, se não puder. Ei. Ai, se não puder. 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 Tchau, tchau.